Mete CPU no meio que dá merda cara Na verdade eu já fui disputado 3 vezes de sala contra ele O jogador mano Agora o jogo ali é só jogar meu perigo Ele é o que eu né? Get ready! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Ah, não é? Firework! Oh, é que é? Não! Drone! Ah! Yeah! Firework! Boost! Recover! Swarm! Ah! 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 Yeah! Ah! 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 Superglow! Ah! 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 Transform groups! Blowfish! Ripe-a-bril! Drone! Não! Cara, puta que pariu! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aconteceu uma bizarrice aqui agora Cara, tava tudo indo perfeito, cara O cara simplesmente freou no meio da pista, sei lá, bateu em algum lugar Daí o cara voltou tudo na minha direção, cara Me jogou longe, me jogou fora da pista Puta que pariu, cara Que merda Sério, cara, que bosta Porra, tipo, eu tava malzaço, cara Malzaço mesmo Mas eu ia chegar em terceiro, cara Se eu não fosse esse viado desse taxista do caralho